Mas eu tenho uma dúvida pro universo masculino. Vambora. A gente tem, o homem tem coisas que ele não fala. Ele, eu não sei por que vocês não falam, tá ligado? Por quê? De, eu quero saber se existe tratamentos, como que é? Por exemplo, problema de ereção, ejaculação precoce. Eu vou tirar o bagulho aqui porque tá prendendo meus brincos aqui, mas eu tô ouvindo tudo. Vambora. A ejaculação precoce, eu tenho certeza que é de fato. Eu já brochei, eu não tenho problema em falar. Agora é ejaculação precoce, não é uma parada que eu convivo muito bem, mas eu conheci muitos amigos que sofrem muito. O cara, eu tinha um amigo que ele falou assim, mano, eu não sei o que mais eu faço. É só a menina me chupar e em dois minutos eu já gozo. Ou é só a menina tirar a roupa e eu tô gozando. E aí eu tenho que esperar meia hora pra voltar. Falei, caralho, viado. E aí a gente numa resenha assim, mais dois caras lá do fundo. Eu também. Falei, como assim? Tipo, a menina tirou. Aí ele fala, mano, às vezes a menina tira a minha cueca, eu já gozo. Falei, o quê? Deixa eu te trazer dados estatísticos. Caralho, eu gosto dessa mulher. Um a cada quatro homens sofre de ejaculação precoce no Brasil. Ou seja, aqui tem três. Se tivesse mais um ia ser culpa do outro, com certeza. Certo. Aqui é o Alex. Aqui é o Alex. Na coxa dele já tá tudo meladinho. Um a cada quatro homens. Então é muito mais comum do que o que a gente imagina. E o que é considerado uma ejaculação precoce? Hoje em dia a medicina já traz um novo conceito. Antigamente era assim, uma relação que não durou nem um minuto, nem dois minutos. Hoje em dia já se traz um novo conceito que é o quê? É quando os dois parceiros não estão satisfeitos. Eu falei, porra, vai dificultar a vida de um bocado de gente por aí, hein? Mas uma relação que é muito rápida. E muito rápida é o quê, gente? Uma relação com menos de cinco minutos de intercurso. Quatro minutos de intercurso. Cinco minutos? De eternidade. Pra que tu não ia? Tá doido. É 43 segundos de alto nível. Rafa, tá ficando difícil pra você, né? Tem que espancar o cara. Não demora cinco minutos, menina do céu. Mas é, pô. Não, aqui eu tô pelo entretenimento. Mas é porque o cara falou, mano, mexeu na minha cor que eu gozo. Eu falo, gozar de gozar? Ué, fala pra ele e pôr calcinha. Não, mas aí o cara... O que que eu quero chegar nesse ponto? É que o cara, ele não se sente à vontade de procurar um médico. Não se sente à vontade de falar com alguém. Não se sente à vontade de procurar ajuda. Porque ele se sente tão zoado. Ele se sente tão mal de, tipo... Mano, caralho, eu gozo rápido. Tipo, o que que eu faço? O cara não sabe o que ele faz. Tem vergonha até de pesquisar na internet. Por quê? Porque é muito estrutural isso. Os homens foram criados pra ter pau duro, pra dar conta todas as vezes, pra não gozar jamais, pra ter pau grande. Só que isso não condiz com a realidade, minha gente. Isso não condiz com a realidade. Então, sim, os homens têm uma grande dificuldade em procurar... Gente, um homem pra ir num urologista, ele deve estar com o pé na cova, mas os dois pés na cova até o joelho já, assim. Deve estar em petição de miséria do desespero. E, cara, é o médico que vai trabalhar aí as disfunções masculinas, realmente, é o urologista. E quando ele fala assim... Você é o quê? Ele é? Baixa a calça. Eu falo o quê? É, mano. Baixa a calça. E no exército? Você tem que agachar pelado e assoprar o pulso. Você sabe por quê? Pra ver se o saco incha, né? Por quê? Eu não sei. Cachumba. Não, não é só cachumba, não. Pra ver se é uma bexiga. Não, também não. Então, por quê? O homem, se ele vai pro exército, o que a gente espera de um soldado? Que ele faça força. Que ele tem que carregar e pamento, que ele tem que correr, que ele tem que ir. Então, ele tem que fazer força. É um atletinha. Se o períneo dele não tá... Se ele soprou e o períneo desceu, é porque essa musculatura, ela não tá íntegra. Então, esse homem, ele não consegue fazer força direito. Ah, pouparismo no cu. É isso aí, garoto. Tá, mas o tratamento de... Ejaculação precoce. Vamos lá. Eu tô com... Vamos lá. Gozadores rápidos. Sim, e sim, existe tratamento pra ejaculação precoce. Primeiro, a gente tem que ver essas questões de ansiedade, realmente, tem que ser trabalhado esse emocional, esse psicológico, mas a gente precisa trabalhar a musculatura como um todo. Essa musculatura, quando o homem, ele treina essa musculatura, ele tem o controle sobre a musculatura dele, ele também consegue controlar essa ejaculação. São os mesmos exercícios do pompoarismo, só que é o pompoarismo masculino. Ah, é outro exercício? Não. Tem uma... Não vou dizer um protocolo. Mas tem uma série de exercícios que esse homem pode fazer aí, por exemplo, exercício de stop and go. O que que é? Ele vai se masturbar e aí ele começa a se masturbar. Isso é vocês, como homens, sabem disso daí. Você vai se masturbando, masturbando, masturbando. Vamos supor que vai numa escala de 0 a 10. Quando vai chegando ali na curvinha do 8, até o 7, você consegue controlar a ejaculação. Quando chega no 8, 8,5, 9, não tem mais como evitar aquilo ali. O negócio chegou na portinha, tem que sair. Então, é um exercício. Ele vai se masturbar, um dos exercícios. Ele vai se masturbar até um nível de número 6, 7. Fica se enganando ali. Fica se enganando. Depois, para. Ele começa a se masturbar primeiro com a mão seca. Depois, a gente passa um lubrificante aí pra ir já simulando o quê? Um canal vaginal. Pra na hora da relação, o pênis saber como que é esse atrito aí também. Depois, pede-se pra parceria fazer isso daí. Independente se é uma mulher ou se é um homem. Pra ele ir acostumando também com isso daí. E depois, então, vai partindo pra relação sexual. Fazer os exercícios, por exemplo, do pompoarismo. De aperta, solta, aperta, solta. Pra ter controle sobre essa musculatura. É fundamental pra homens que sofrem de ejaculação precoce. E eles aprendem a controlar essa musculatura. Da mesma forma que a mulher aprende a contrair e relaxar, apertar e soltar. Pra relaxar ou deixar mais estreita. O homem, ele consegue controlar essa musculatura. E aprende a controlar essa ejaculação. Tem. Claro que tem. Eu sei que tem disfunção erétil. Porque eu sei que tem gente que, tipo, uma coisa é brochar. Sim. Porque você tá cansado, tá bêbado, tá alguma coisa. Uma coisa, eu sei que tem homens que... Não sobe de jeito nenhum? Não sobe. Tipo, não é só o nervosismo. Realmente, ele tem um problema ali de disfunção erétil. Tipo, não fica duro o bagulho. O melzinho? É, não fica, não fica na moral. O melzinho, o viajão. Mas, tipo, o que que faz pra... Porque isso não é só brochar de bebê, de... O melzinho, ele vem pra enrijecer. Mas tem gente que nem com melzinho vai, tá ligado? Porque, não sei, não há veia, não vai o sangue direito pro pau. Não sei o que funciona. Várias causas. Pode ser problema de inervação. E aí, mais uma vez, tem que ir no médico, pro médico saber. Então, vamos citar algumas pra que, pelo menos, as pessoas procurem. Pode ser um problema de inervação. Pode ser um problema de circulação sanguínea. Ah, uma notícia, por exemplo. Homens que são tabagistas, tem mais disfunções eréteis. Por quê? Porque o cigarro, ele vai realmente acumulando nas artérias e vai estreitando. Quando vai estreitando, o fluxo sanguíneo pra aquela região vai diminuindo. E o que que é que mantém um pênis ereto? A quantidade de sangue que chega lá dentro. Se o sangue não tá chegando, então pode estar atrapalhando. Então, vê essa questão desse fluxo sanguíneo. Vê o inervação, vê o fluxo sanguíneo. Não é nada disso? Vamos trabalhar com essa musculatura. Porque da mesma forma que com a mulher, quando você pratica, você aumenta a lubrificação. Com os homens, quando você pratica esses exercícios, você também aumenta a irrigação sanguínea. E qual é a consequência da irrigação sanguínea no homem? A ereção, né? Alguns casos, os homens, eles têm uma disfunção erétil tão severa que aí sim a gente vai indicar o uso de uma bomba peniana pra poder ajudar a manter, pelo menos a começar essa ereção e depois ele mantém aquilo ali com os exercícios. Até o ponto dele conseguir se livrar da bomba peniana e manter a ereção e praticar a ereção somente com os exercícios. Então, tudo isso daí são níveis que a gente vai trabalhando. Então, por exemplo, bomba peniana é um mito, desgramento de que aquele negócio aumenta o pau. Não aumenta. A bomba peniana não aumenta o pênis. O que que ela faz? Ela infla, ela incha na hora que você sugou. Imagina, é um trem a vácuo. Você puxa aquele vácuo ali, o pênis realmente vai ficar mais veiuto, porque a veia dá aquela enxada. Mas crescer não cresce. Depois que você terminou de usar com a sua funcionalidade, que o pênis perdeu a ereção, ele vai ficar do mesmo tamanho que ele era antes. Então, tipo, antes do ato, eu vou ali no banheiro, eu dou uma bombada no meu pênis, eu já volto galudão. Isso funciona assim também? Funciona pra esse propósito aí, funciona. Vou comprar uns bomba peniana aí, forro. Pra desfibrilador pro pau. Do nada, acorda e desgrava. Pau! Já era, caralho. Pra mim, essa bomba peniana é um mito, porque eu vi aí nos banners do site pornô, falava, caralho, essa porra alonga o pinto? O que que faz? Não, não alonga. Não tem como o pau crescer. Não tem como o pênis crescer, gente. Existem, existe uma cirurgia que o médico, ele vai, mas isso é assim, em casos extremos, extremíssimos, quando o homem, por exemplo, ele tem um micropênis. Um 3, 4 centímetros. Uns 2, 3, nem a luz. Não, não chega 4 centímetros, 4, 5 centímetros de pênis, não. É 2, 3 centímetros. O que que ele faz? Ele corta um ligamento que fica na base do pênis ali, e aí o homem, ele consegue ganhar uns 2 centímetros ali. Mas pensa, cortou um ligamento. É pra quem tem 2, é o dobro, porra. É. Mas cortou um ligamento. Ou seja, esse pênis não é um pênis que ele vai ficar pra cima. Ele vai ficar ereto, mas ele não fica mais pra cima. Mas ganhou um centímetrinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí